Enfim chegou o nosso dia, o dia em que com a benção de Deus celebraremos nosso casamento. E isso me fez recordar tudo aquilo que vivemos até hoje, a começar pela pandemia que nos obrigou a trocar de dados, mas nada se compara com os milhares de quilômetros que nos separam por esses anos. Distância é essa que só fez crescer ainda mais o amor que sinto por ti. Descobri que os detalhes da vida são significativos quando não damos valor ao tempo, o precioso tempo que passamos com quem amamos e na nossa história tivemos tão pouco dele. A saudade batia forte, mas sempre havia esperança de estarmos juntos novamente. E aqui estamos nós, hoje, neste dia afirmando o nosso amor. Meu sentimento por você não mudou. Ainda te vejo como da primeira vez. Quando sorri, quando me abraçava e quando vejo em você um porto seguro, realmente o tempo para. Amor, não te farei falsas promessas, mas te juro que me esforçarei ao máximo para fazê-la feliz. Espero poder ser um bom marido, assim como você é maravilhosa para mim. Juntos somos mais fortes e com a benção de Deus iremos conquistar o mundo que nos será apresentado. Tu és o amor da minha vida e não vejo a hora de começar uma vida ao seu lado. Eu te amo. Que o nosso amor amadureça nos fortaleça sempre mais. Que ele seja como imporente os fez, paciente, bondoso, nunca invejoso e nem orgulhoso. Que ele se alegre sempre com a verdade, pois nele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que sejamos felizes. Que o nosso amor cresça ainda mais e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau. 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 cada vez mais amar o limite do outro não só as qualidades não só as virtudes que cada vez mais a gente possa continuar caminhando aonde estiverem como estiverem nunca esqueçam da graça do amor de Deus na vida de vocês Música I am gone Love you till the stars go out Shelter up Love you till they all fall down We ain't got love We got love We ain't got love We got love I said we ain't got love We got love We ain't got love We got love Música 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 Música